Salve galera do canal, o Carpantino com vocês, é top demais, hoje estamos aqui nos Dukes do Duque de Caxias, aí ó, presença aí do nosso amigão aí, Otávio Carvalho, com a sua nova tele aí, ó, frente alta, ele já veio com ela já andando, Gabriel, Gustavo tá aqui também, Fusquinha aí, ó, top demais galera, já chega no like aí, amigo, compartilha aí, vem pra mais um Dukes, top demais, valeu! Bom dia, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Salve galera do canal, o Carpantino com vocês, olha a tela aí do Thales Carvalho aí, ó, já tá no canal. Oi galera, estamos aqui hoje nos Dukes, nos Dukes, show de bola. Nova joia do Thales aí, ó. Ó, olha o que Foi gostoso, ficou bonito. a Kombi Porsche aí, linda demais, ó, tá vendo, ó, o Porsche tá vendo, ó, a galera, salve, galera do canal, cartão antigo com vocês, Oxóia O joia Só joia galera Aí ó Só fusqueta top Aí Ivan Boa sua aí ó Show de bola Show de bola Casa cheia hoje aí ó Tales Carvalho, Gabriel Gustavo Tá geral aí Geral desceu a serra É isso aí galera Fechando o videozão por aqui Tá bom Curta, compartilha aí ó Toma 4K aí Falta pouquinho Se você não é inscrito aí Se inscreva aí Tá bom Tamo junto de margem Forte abraço Até o próximo vídeo aí galera Valeu Tchau 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 Tchau